Pastor Amorim, Pastor Marcos Paulo, Missionário Marconi, toda essa igreja que mora no nosso coração, feliz de fazer parte dessa história. Trinta anos não são trinta dias. E eu fui pesquisar, Pastor Ariel, trinta anos significa boda de pérola. E você sabe como é que se forma uma pérola? Alguém aqui sabe como é que se transforma numa pérola? A concha tá lá fechadinha, né? E tá lá no fundo do mar. E vem aquele grãozinho de areia e tenta abrir a concha. Tenta impedir dela estar ali quietinha. Só que como é que ela vai reagir? Ela vai reagir transformando em uma linda pérola. Cada grãozinho daquele vai transformar numa pérola. E se você for uma joalheria comprar um cordão de pérola, irmãs, é uma fortuna. Então ouve a Deus que o que Deus está fazendo neste lugar é coisa grande, é coisa valiosa, é coisa preciosa. Que vem os próximos trinta anos na presença do Senhor. Trinta anos de salvação, trinta anos de batismo com o Espírito Santo, trinta anos de testemunho, de vitória, de bênçãos pra contar. Mas não são somente flores, são espinhos também. A obra de Deus é muito espinhosa. Eu tenho certeza que o pastor Ariel e a pastora Noemi choraram muito, né? Nesse tempo todo. Mas é muito bom saber que Jesus é nosso alívio. Como é bom saber que Jesus cuida de nós. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom saber que Jesus cuida de nós. Como é bom saber que Jesus... Deus é pleno, que Jesus está cuidando dos teus. Aleluia! Deus não deve nada pra ninguém. Você trabalha pra Ele. Aleluia! E Ele trabalha em favor do seu povo. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!